Stop recording Chama na bota Passando direto Filma aqui a divisa Caraca Vamos lá, filmando Vamos ver uma música boa aí, né? Música boa, é Jusine? Ei, que trabalhanceira Minhas vistas se escureceram E os que deram E os que deram Coisa da mulher Uhuuu Vai que plica Coisa da mulher Coisa da mulher Para quem Não quer compreender Mas devemos Ser o que somos Para quem Não quer compreender Mas devemos Ser o que somos Suder aqui Um que deve envenecer Mas o vento Sentou minha estrada Eu cansei Só o que eu atender Minhas vistas se escureceram Boa, boa, boa Olha, passamos sobre o Vale Chico, na nossa coleção, passamos duas vezes já Olha que é boa Sim Bom, vamos lá Música Música Vai passando aqui no ar Uma divisa aqui, ó Lá na frente, não quer dizer, não é aqui não Radar 60 Música lá na frente, Ceará e Pernambuco Radar 60 A gente vai comer uma coisa Radar 60 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 Música 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 Música